Se perdermos nossos heróis O mundo vai se perguntar A cor que vai nos salvar Eu, haverá momentos de medo e de certeza Que esse mundo é cruel Mas nesses momentos tenho fé E olhem pro céu Quando parecer impossível E que tudo vai acabar Olhem pro céu Vim de cima pra te salvar Olhem pro céu Vim de nuvens eu vou estar lá Quando esperar só alguém Você chama quem Olhem de mim Olhem de mim Se perdermos nossos heróis O mundo vai se perguntar A cor que vai nos salvar Eu, haverá momentos de medo e de certeza Que esse mundo é cruel Mas nesses momentos tenho fé E olhem pro céu Quando parecer impossível E que tudo vai acabar Olhem pro céu Vim de cima pra te salvar Olhem pro céu